Olá a todos, gente boa, livre e de bons costumes. A democracia portuguesa comemora este ano os 50 anos da Revolução dos Escravos, 25 de Abril. Os 50 anos das primeiras eleições livres após a ditadura salazarista. E também os 50 anos da Constituição da República Portuguesa. Com uma desordem institucional já mais vista em Portugal. Festejam-se assim estas efemérides com 4 eleições, 3 dissoluções de parlamentos e assembleias legislativas, 3 governos demitidos, prisão e acusação de alguns políticos influentes a nível nacional e na vida pluripartidária, 4 milhares de polícias a manifestarem-se na rua e com razão, 5 descontentamentos generalizados de norte a sul, 6 órgãos institucionais e de soberania, 7 abulha uns com os outros, e onde estão as causas? 7 chuvem e vento não é certamente. Certamente que é gente, gente pequenina, incompetente e negligente, que de política nada entende e de governação muito menos. Se perguntássemos ao Criador do Universo se há bons políticos, nos quatro cantos do mundo ele responderia o seguinte, Filho, nada é perfeito, mas eu criei a terra redonda. Por isso, tiremos daí a ilação. Políticos perfeitos não existem, mas no dia 10 de março, seibamos votar útil, seibamos escolher os melhores, os mais sérios, os mais competentes, os mais capazes para governar os nossos destinos e os destinos de Portugal. Votem bem e até lá, um abraço fraterno. Tudo me faz impressão, tudo isto para mim é um nojo, percebe? A política em Portugal é cada vez mais um nojo. Aquilo a que o Rafael Brudal Pinguense chamava a grande porca. O homem, o homem do nosso Zé Povinho. Exato, o homem do Zé Povinho, chamava-lhe a grande porca. Eu diria, fim para atualizar, a grande porcaria. É a política em Portugal, por exemplo. Eu tenho o maior e mais progressivo desprezo por quase todos estes políticos, por exemplo. Três ou quatro que restam de seriedade e de respeitabilidade com dignidade da nossa terra. O resto é só. Parecem daquelas santolas, que há uma época que só têm casca, não têm conteúdo. É assim que nós temos a política. Santolas só com casca. Mas prevê que a santola ganha recheio? Não, não ganha recheio. Não? Não ganha recheio porque o mal disto todo está nos partidos políticos. E os partidos políticos são cada vez piores. O PS e o PSD são cada vez piores. E, portanto, isto é uma santola que vai andando até que alguma coisa lhe quebre a casca. Eu acho que a Igreja deve se meter na política, não se deve meter na política partidária. E nessa dimensão exigir mais do que a discussão de casos e casinos. É muito importante ouvir o que é que cada partido tem para os médicos, para os professores, para os sem-abrigo, para quem não tem casa, para quem não tem salário, para quem tem salário mas ele não corresponde às expectativas, para quem não tem emprego, para os jovens que não têm soluções, para depois podermos votar em consciência. E outra coisa, votarmos em consciência e votarmos, porque quase metade dos portugueses costuma ficar em casa. E nós não podemos abdicar de uma cidadania proactiva naquilo que são as escolhas para o futuro de Portugal, que eu, pessoalmente, estou muito preocupado.